Olá amigos do meu canal no YouTube! A 15ª questão da Unifor, processo seletivo 2015.1 para Medicina, diz o seguinte O proprietário de uma residência construiu em seu quintal uma piscina com o formato da figura abaixo Analisando a figura abaixo, pode-se observar que A, B, C, D, E, F, G, H Representa um paralelopípedo retangular E, F, G, H, I, J, um prisma cuja base é H, I É um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice H E ângulo alfa no vértice I Tal que o seno de alfa é 3 quintos Sabendo que A, B é igual a 3 metros A, E é igual a 5 metros E A, D é igual a 3 metros Quantos litros de água serão necessários para encher 2 terços do volume da piscina? Então, vamos para a resolução Meus amigos, o que nós devemos observar nessa figura? Bom, essa partezinha aqui, ó, forma um paralelopípedo O volume do paralelopípedo é o produto das suas dimensões E ele deixa bem claro no enunciado que dimensões são essas Por exemplo, A, B mede 3 metros Isso aqui seria a altura, a gente pode pensar assim Essa parte é 3 metros O que mais nós temos? A é 5 metros Então, essa dimensão aqui, 5 metros O que mais nós temos? A, D A, D mede 3 metros, né? Essa dimensãozinha aqui, ó, 3 metros Então, temos as 3 dimensões do paralelopípedo Essa parte Bom, esse prisma que você tem aqui de base triangular É que vai ser o nosso problema Mas não é um problema tão grande Porque ele dá no enunciado informações suficientes Para que você conheça melhor essa figura O que ele diz, por exemplo? Ele diz que a base é H E, esse triângulozinho aqui É um triângulo retângulo Com o ângulo reto no vértice H Então, você chega aqui, ó Coloca aqui o ângulozinho de 90 graus E o que mais? O ângulo alfa no vértice I Está aqui o vértice I Então, o ângulo alfa é aqui, ó Alfa E o que mais? E o que mais? O seno do alfa, ele diz que é 3 quintos Então, vamos anotar aqui, ó Seno do alfa é 3 quintos Aí você vai me dizer Professor, na figura Seno é o que? No triângulo aqui É o cateto oposto sobre a hipotenusa É o cateto separado sobre a hipotenusa Na figura, o cateto separado do alfa É esse cateto aqui, ó Esse aqui é o que está colado E esse aqui é o que está separado Aí você vai me dizer Cara, esse cateto aqui Tem esse mesmo tamanhozinho aqui É ou não é? É sim Porque são lados aqui, ó Do paralelopípedo São lados correspondentes Então aqui também mede 3 Cara, seno Cateto oposto Cateto separado Que é 3 Sobre a hipotenusa Chama de X a hipotenusa Essa hipotenusazinha aqui X Não precisa você complicar muitas coisas Dá para deduzir dessa igualdade Que X é igual a 5 Então, se a hipotenusa é igual a 5 No caso, 5 metros Um cateto é 3 Quanto que vale o outro cateto? Você já deve conhecer bem esse triângulo Você vai me dizer que o outro cateto mede 4 No caso, 4 metros É o famoso triângulo 3, 4, 5 Certo, professor? Mas para que a gente está fazendo isso? Para a gente estudar o triângulo Ele é a base do prisma triangular Qual que vai ser a área da base do prisma triangular? A base do prisma triangular vai ter a área Base, digamos, 4 Vezes a alturazinha do triângulo 3 sobre 2 4 vezes 3, 12 Sobre 2, 6 Então, 6 metros quadrados É a área desse triângulo Que é a base do prisma E a altura, no caso, seria a profundidade Isso tudo é uma questão de perspectiva Seria essa distância daqui até a outra base Que corresponde ao mesmo AD Corresponde a 3 metros Então, você anota aqui 3 metros Isso vai me permitir calcular o volume do prisma triangular O volume do paralelopípedo é fácil É só o produto das dimensões Vamos calcular agora o volume da piscina inteira De uma vez só, vai O volume vai ser o quê? Essa parte, que é um paralelopípedo O volume vai ser o produto das suas dimensões Que são 3, 3 e 5 Beleza Mais essa outra parte, que é o prisma triangular Bom, a área da base, que é 6 Vezes a altura, no caso Que é 3 Pronto Vamos fazer essas continhas 3 vezes 3, 9 9 vezes 5, 45 5, mais 6 vezes 3, 18 Quanto que dá 45 mais 18? Você pensa um pouquinho Dá 63 No caso, 63 metros cúbicos Esse, amigo, é o volume da piscina toda Ele quer encher só o quê? 2 terços desse volume Então, a gente ainda tem que calcular 2 terços de 63 O 63 por 3 dá quanto? Dá quanto? Dá 21 2 vezes 21 Você vai ter 42 42 o quê? Estamos trabalhando aqui em metros cúbicos 42 metros cúbicos É a mesma coisa de 42 o quê? 1.000 litros 1 metro cúbico, 1.000 litros Então, 2 terços da piscina correspondem a 42.000 litros É por isso, amigo É por isso, amiga Que o item correto é o item E Eu espero que você tenha gostado da resolução Espero que esse vídeo tenha sido útil para você Um abraço e até a próxima Tchau!